O Natal dos Sonhos é em Xancherê. Neste domingo tem a abertura da programação natalina na Praça Tiradentes. Traga sua família e venha se encantar. Será a partir das 9 horas da noite. Primeiro nós vamos ter o encerramento do Festival do Teatro de Xancherê. Então terá uma peça que acontecerá aqui mesmo na Praça Municipal. E às 9 horas quando termina a peça a gente inicia essa cerimônia de ligar as luzes do Natal, de iniciar os nossos eventos natalinos. Para a noite de abertura vai ter show com o cantor Alisson Sten. E você ainda vai curtir uma novidade especial. Eu acho que o grande atrativo, além desse túnel, como vocês podem ver aqui atrás de nós, que eu acho que vai ser o nosso ponto principal de chamada das pessoas. Nós temos também a parte da decoração de outros elementos, o presépio. Vamos ter também aqui umas ovelhinhas colocadas para as crianças que gostam de ver os animais. Tudo feito localmente. Então são empresas do município, os artesanos locais que fizeram a decoração, recuperação de muito material antigo também. A gente fez, vai ver nas árvores, temos bolas decorativas, reaproveitando o material, porque isso é do povo. Isso é meu também como cidadão. A gente pensou em fazer alguma coisa que ficasse para os próximos anos. É plantar uma semente de um Natal mais bonito, um Natal maior. Até o dia 23 de dezembro, tem muitas atrações esperando por você. Reúna sua família e venha sentir a magia do Natal em Xancherê. Natal dos Sonhos. Uma realização CDL Xancherê.